Já preparei minhas viguadas E depois vou ao vencedor do Papua com o biegue Sou parou no meu bieguei do Laxiaque Do Candida de Oconele, do Laimixiame Batada bom pangonê, esse sepau a ué Do Candida de Oconele, do Laxiaque Batada bom pangonê, esse sepau a ué Azula, Azula Irene, Gabrina, Gabi do Oconele Azula, Azula Irene, Gabrina, Gabi do Oconele Apreparei minhas viguadas, mamãe Vou me embora pra contar Vou rever minha tela linda Fazer as pazes com a dor Vou vou lançar por um andar Dar um pulo até o buchico Depois virão bem querendo o Papua com o bieguei Sou parou no meu bieguei do Laxiaque Do Candida de Oconele, do Laxiaque Batada bom pangonê, esse sepau a ué Du Candida de Oconele, do Laxiaque Batada bom pangonê, esse sepau a ué Agora, agora emene, Gabrina, Gabi do Oconele Agora, agora emene, Gabi do Oconele Oconele, oocone Vai, bola, mala, essa Bola, Má, essa Bora, gê, essa Oconele, do Laxiaque A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL